Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio da nossa campanha tutorial de Dwarf Fortress Onde eu ensino vocês tudo sobre o Dwarf Fortress aqui no canal do Aki, vocês podem fazer isso comigo E antes, já vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra vocês, tá bom? Galera, no episódio anterior, eu falei sobre as cavernas que a gente pode achar debaixo da terra Aqui nós achamos uma caverna muito rapidinho, né? Geralmente, nem sempre é tão fácil assim achar uma caverna, de vez em quando demora muito mais Mas eu acho que todo lugar tem cavernas, tá? Eu acho que o Dwarf Fortress não gera lugares que você consiga fazer o seu forte que não tenha cavernas Isso faltou falar no episódio anterior E no episódio de hoje, pessoal, eu tava esperando aqui um pouquinho, um pouco de mineração acontecer Algumas coisas acontecendo aqui pra eu conseguir explicar mais alguns outros detalhes pra vocês Só que aconteceu uma coisa e eu resolvi trazer pra vocês Eu vou falar sobre petições E petições é uma coisa muito comum de acontecer no Dwarf Fortress, tá bom? Então, pessoal, a petição acontece Agora, nesse Dwarf Fortress da versão Steam Ela acontece, ela pinga aqui nos alertas, tá certo? E o que é uma petição? Vamos tentar entender primeiramente, né? Petição, pessoal, geralmente vem de algum visitante, tá? Ele é externo, geralmente alguém que tá passando por aqui, ele tá fazendo algum pedido Ele tá exigindo alguma coisa, ele tá pedindo alguma coisa ali Por isso que se chama petição, tá bom? Então, pessoal, vamos... Só pra entender, né? O que que tá acontecendo aqui nesse momento Apareceu o botão aqui e se a gente apertar U, tá? Apertei U pra vir aqui nas criaturas E eu venho aqui em Others pra ver outras criaturas que estão por aqui E reparar que tem esse aqui Almost Dense Most, Os Swords Dwarf, tá vendo? Vamos clicar nele, tá? Cliquei nele aqui, eu confesso que eu não sei Ah, ele é esse cara aqui, ele é esse cara Ele é exatamente esse cara, o cara que tá aqui, tá certo? Daria pra gente olhar aqui de qual lugar que ele veio Deixa eu tentar achar aqui Ó, ele é cidadão lá do Dense Lerate Lashes Tá vendo? É de outro lugar The Common Turquoise Que era membro formador do The Common Turquoise Que não é o nosso lugar, se não me engano Não é o nome da nossa nação Nossa nação é outro nome, tá aqui, ó Então, ele veio de outro lugar, tá certo? Mas ele tá aqui pedindo alguma coisa Então, vamos ver o que que esse cara tá pedindo Vamos aqui, clicar na petição Olha só A petição dele é o seguinte Ele gostaria de morar aqui em Steel Blau É isso que ele quer fazer Pra quê? Pra erradicar monstros Por que que isso aqui aconteceu, pessoal? Muito legal isso aqui que tá acontecendo Isso aqui aconteceu porque nós achamos a caverna E lá dentro da caverna a gente sabe que pode ter monstros Então, esse cara aqui Ele tá aqui pra nos defender Basicamente isso Ele veio aqui e ele tá Olha, gostaria de ficar aí pra te defender Rola, né? Obviamente, de novo, pessoal Isso pode trazer perigos Esse cara pode ser um aéreo criatura Ele pode ser um vampiro Ele pode ser qualquer coisa Mas ele tá pedindo pra morar aqui Geralmente, esses caras Eles gostam de ficar nas tavernas Eles gostam de ficar em lugares propícios Para que eles morem Geralmente, quando eles vão residir nesse lugar Se você tem uma taverna Ele aluga um quarto da taverna E fica nessa taverna Bebe, come nessa taverna E daí ele sai, caça monstro Depois volta de novo E assim faz, né? Nesse caso aqui, pessoal Apesar de nós estarmos um pouco longe ainda De fazer a taverna Eu vou aceitar Não tem por que a gente não aceitar Só que, de novo, né? Ele não é um anão Vou até apertar o U aqui, ó E apertar em Labor Ele não é um anão Que vai aparecer aqui Pra eu dar um... 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 Um trabalho pra ele O trabalho dele É ficar aqui e reedicar monstros E ele pediu pra morar aqui Ele vai comer da nossa comida Ele vai beber da nossa bebida E tudo mais Tá bom? Então eu achei bem legal Que isso aqui tenha acontecido Achei bem legal Que a gente tenha achado A caverna tão cedo Pra mostrar pra vocês Como que isso evolui Tá certo? Bom, no vídeo de hoje Que eu tinha pra falar pra vocês É isso No próximo episódio Eu vou falar um pouquinho Sobre quartos E sobre Stockpile Tá bom? Então fica comigo Porque essa série tá incrível Um abraço E até mais Tchau, tchau